Vamos ver qual é a altura, né, que ela vai tentar saltar agora. 5 e 3. Olha, então se ela conseguir, e ela foi ousada porque ela não quer um centímetro a mais, só não, o recorde mundial dela é 5 e 1. Tá parecendo lá no fundo 5 e 3, se os meus olhinhos miúpes não me enganam. É, não, tá 5 e 3 mesmo, viu, Walter? Vamos ver. Ela vai pra 5 metros e 3, olha, se ela passar, é novo recorde mundial, faltando poucos dias pros Jogos Olímpicos. Mais uma vez o ritual que ela faz pra ter aderência nas mãos, pra vara não escorregar. E depois tem o spray também. E ela deve tá pensando, exatamente, 5 metros e 3, se ela passar, é novo recorde mundial, 5 metros e 1 é o recorde mundial dela. Eu tenho a impressão que, claro, se ela passar, ela quebra o recorde mundial, se ela não conseguir saltar, ela vai se despedir, vamos ver. Olha, eu acho que ela pediu 5 e 3 justamente pra não passar, que pra ela o ideal seria passar dentro dos Jogos Olímpicos, né. Vamos ver. E Helena Enzimbaeva é o nome dela, recordista mundial com 5 metros e 1, ela vai cantar 5 metros e 3. Estádio Olímpico de Roma inteiro com ela, de todo ritmo, batendo palma. Vem aí, Helena Enzimbaeva, pra tentar quebrar o recorde mundial. Como disse o Lauter, vai ter que imprimir mais velocidade nesse salto. Aí, ó, jovens, hein, adolescentes, está todo mundo ali, acompanhando o Enzimbaeva. É só ela do Estado Olímpico de Roma. Todas as outras provas já terminaram. O Enzimbaeva vem pra 5 metros e 3, é recorde mundial, ela vai cantar. Tocando o sarrafo, não consegue. E a câmera boicotou um pouco a gente. Exatamente. Não acompanhou como deveria, acho que eu fico emocionado. Não deu nem pra ver se foi, se ela atacou com mais velocidade, vamos ver agora. É, agora, nesse ângulo a outra câmera, vai dar pra ver. Fez um belo trabalho aéreo, foi bem na ascendente. Ela passou, e na recuperação, novamente, ela está precisando ganhar um pouquinho mais de velocidade. É interessante notar que os 5 e 3 já estão dentro dela. É a segunda tentativa pra 5 metros e 3. Eu tô com o Lauter, viu? Eu achava que ela, ela mesmo não tinha muita fé, não levava muita fé, de que ela poderia conseguir os 5 metros e 3. Depois desse primeiro salto, que foi muito bom, ela, por muito pouco, acabou não conseguindo o recorde mundial, vai pra segunda tentativa. E o público vai junto com ela. É o carinho do público italiano, com a recordista mundial, campeã olímpica, campeã mundial, Helena Zibaieva. Vai ser uma das maiores estrelas em Pequim, hein? E a gente tá vendo em primeira mão, Helena Zibaieva, é praticamente uma preparação, mas uma preparação de luxo. De luxo, exatamente. Pra um pouquinho, né? É uma preparação que ela pode conseguir, simplesmente, o recorde mundial que é dela, de 5 metros e 1. Ela vai pra 5 e 3 de novo. Vai, Helena Zibaieva, tentando ganhar a velocidade. Vai no recorde mundial pra ela, 5 metros e 3, é o novo recorde mundial. E a Helena Zibaieva, com o novo recorde mundial de 5 metros e 3. Vai abraçar o Petrovi. Um momento histórico, alguns dias antes dos Jogos Olímpicos de Pequim. Ela mostra que ela veio pra ganhar o bicampeonato olímpico. Deu um show em Roma, Zibaieva. Sensacional. A mexida que o Petrovi deu, pediu pra que ela mudasse a posição da marca dela, pra começar a correr, pra ganhar mais velocidade. Ao buscar o sarrafo, foi suficiente pra dar um show. Uau, hein? E a Helena Zibaieva, ela vai dar a volta olímpica. Ela merece. Novo recorde mundial de 5 metros e 3. O estádio vai ao delírio. Ver se em casa tá belirando também. Sensacional. Primeira grande prova dela, o ar livre. E a gente sabe da dificuldade da passagem do indoor pro ar livre, como é, comemora. Muito agora. Depois de participar de muitos eventos em blog, ela volta agora e já quebrando o recorde mundial. Em agradecimento, ela vai abraçar a Vitale Petrovi. Mentor espiritual e técnico de Helena Zibaieva. Acreditou nela, ela acreditou nele, deixou, mudou de técnico, começou a saltar lá por baixo, voltou a saltar por baixo. Agora tá aí, no topo de novo. E olha, pra fechar com chave de ouro, hein? Que final de Golden League em Roma, hein? Os italianos não vão esquecer nunca mais. Olha aí a bandeira russa com ela. Os fotógrafos acompanhando, tem gente tropeçando ali. Todo mundo querendo tirar uma foto da Helena Zibaieva. E ela mostrou que ela continua sendo a dona dessa prova. Vamos ver se a TV italiana vai mostrar o resultado final, até pra gente ver a colocação da Fabiana Moura, né? Nessa imagem foi interessante ver que ela passou realmente com alguma sobra. Ainda um pouco curto o saldo, mas afinal de contas pra 5 e 3. Atleta como ela, que sai de 4,95 com alguma dificuldade, pra bater o recorde, pra colocar 2 centímetros de gordura, pelo amor de Deus. Ela tá preocupada ali que ainda não colocaram a marca pra ela. Aquela foto especial, aquela foto histórica do recorde, ela ajoelhada do lado do placar. Ela, ela pressentiu, ela sentiu que estava num dia bom, quando ela tentou os 4,95. Ela precisou do segundo salto no 4,95. Bem, eu fiz, ela foi pra 5 e 3. Agora sim, ela pediu e foi atendida prontamente. Aí, Helena Zibaieva, numa foto histórica. Amanhã, todos os jornais do mundo estampam essa foto. Os italianos, eles estão eufóricos também, os fotógrafos, né? Eles olham pela sorrilha, um diz pra fazer pose. E faz o número 1 ali, com a mão esquerda, Helena Zibaieva. Depois ela falou italiano, ali agradecendo. É uma musa do atletismo mundial, e ainda por cima, tem o recorde mundial do Salto Calvara. Ela que morou um tempo na Itália, o locutor vai falando que ela fala perfeitamente italiano. Ok, você pode dizer todas as palavras italianas que você conhece, ok? Você pode dizer todas as palavras que você conhece em italiano. Mas é tudo que fala italiano. Agradeço a todos, agradeço ao que estava assistindo, com todo o suporte de quem estava assistindo. Aê, mandou italiano, aê, Helena Zibaieva. Falou italiano do norte da Itália, hein? Aê, o presidente da Federação Italiana de Atlética Leggera. Tá aí, ó, Fabiana Moura, 4,65, em quinto lugar. Quinta colocação. Obrigado, Loutor Nogueira, obrigado a você ligado aqui no Sport TV. Até o próximo encontro com o melhor do atletismo mundial, Fabiana Moura. Portanto, ficando aí na quinta colocação. Joana Costa na décima colocação no Salto Calvara, no Feminino. Boa noite a todos. Sport TV, o canal campeão. Boa noite.